Qual é a ideia Família Vosso Boi? Treinas ao YouTube e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canto. Bem, hoje vamos fazer aquilo que devia fazer já há uns dias antes, mas não. Fazer agora, que é rebaixar o Gael. Está aqui o Gael, só que ele está mesmo muito alto. Como podem ver, está aqui cinco dedos atrás. E a frente, acho que é a mesma coisa, a frente está a quatro. Epá, vamos baixar ele e vamos ver como é que é. Vamos aqui ao Caroço e vamos tratar disto. Vamos lá ver o Ruben de Charoço também como é que ele está. Ruben de Charoço, o gajo disse que não, o gajo não quer que apareça hoje, o gajo está tímido novamente. Olha aí pá, cumprimento as pessoas. Bom dia. Bom dia, bom dia. Esse gajo é sempre assim quando o gajo acorda, mas pronto. Já deu lá. Bem família. Ainda não rebaixei, vai ser o próximo passo. O Charoço está agora aqui a dar um toque aqui nos carburadores. Já meti os fender washers, já meti a tampa. Pá, digam para vocês se não ficou melhor. Tudo é de Charoço. Está feito? Está fácil, está com as duas, só tinha um pedido aqui. Tem que se afinar a válvula, Ziz. Não, vamos no carro. Diga aí família o que que acha. Então, meteu-se a tampa, em azul, os fender washers aqui em azul, bem emprapiado porque era, já vinha tudo coiso, e a tampa do rádio deu também, pá, no outro aspecto, a meu ver. E isso era só trabalhar, bora, bora, bora. Me diga se eu quero fazer isso aqui. E aqui está a antiga. Está suja, está tudo uma porcaria. E aqui está a suspensão que a gente vai pôr. É esta a suspensão. Estão dando a carro? Está aqui outra EFA. Estou aqui também. Vocês conhecem este gajo? Deixem aí nos comentários. É que não conhece. Não, mas vão se lembrar dele também. Era o dono daquele cabo branco que um gajo trouxe no canal. O único cabo que está no canal. Aquele que dá cabo dos verdadeiros? Estava fraquinho, Zeca. Estava, estava. Depois é que ficou forte. Estava engraçado esse ano. Cheirou-se. Não faz nada. Só lava as mãos. Estamos aí a fazer o que? Pender a tampa das válvulas agora. Pintei a de azul. Estava só cozinhos. Mas dou a reação dele agora a ver o gel. Vou rebaixá-lo agora. Pintei agora. Agora não, ontem. A tampa das válvulas. Está tipo da cor dos fender washers azuis mesmo. Foi a mesma coisa que eu tinha feito do amarelo lá. Para pintar a barba. Vamos lá então começar a desmontar isto tudo. E começar a trocar a suspensão. Começar aqui pela roda de trás. Por isso. Família, eu acho que vocês sabem como trocar isso. Para não voltar a filmar muito disto. Por isso. Já foi. Bem família. Isto está complicado na parte da frente. Porém. Aconteceu já um. Um promenor. É que eu já coloquei as molas de rebaixamento. Neste caso a suspensão com as molas de rebaixamento. Só que não rebaixou quase nada. Rebaixou um dedo. Não ficou daquela forma como eu estava a pensar. Neste caso. Vou fazer mesmo. Vou montar na mesma. Vou deixar montado. Depois logo mais para a frente. Logo compro mais outros. Mas pronto. Definitivamente. O cofre. Já está assim dessa forma. Pá. Estava pelo menos por causa dessa tampa. Ficou com muito melhor respeito. Mas pronto é o que é. Vou deixar aqui também. Belos bichos. Bons bichos mesmo. Mas. Isto é outra história. Outra conversa. E outras ligas. E. Está aqui um senhor tímido também. Olá. Bichiquinho vindo da alça. Não vais falar olá pessoal? Como é que é pessoal? Desta vez eu já falou. Mas pronto. É o que é família. Vamos lá. Depois eu os mostro no final. Também fica tudo. Mas. Não vai ficar muito baixo. Vai ficar quase compostado. Ok. Agora foi. Infelizmente não correu. Este vídeo não correu. Como eu estava à espera. Pá. É o que é. O Honda. A suspensão. Não. Não baixou mesmo nada. Deixamos a frente. Já mesmo. Originais e tudo. Que é para depois eu trocar. Não. Não vou estar a trocar agora. E depois. Não. Não vale a pena. Fica mais alto. Do que as próprias da origem. Por isso. Pá. Literalmente o que fizemos. Foi mesmo. A tampa das válvulas. E. Meteu os fender washers. E pronto. Atrás ainda está com a suspensão nova. Mas. Não. Não. Não vale a pena. Posso vos mostrar mesmo. O carro está aqui. O carro está aqui. O carro está aqui. O carro está aqui. Não. Como podem ver. A frente é original. Não. Atrás. Supostamente. Aquelas que rebaixam. E. Nada. Nada a ver. Não tenho direito mesmo. Para vocês verem. Pá. Não. Não pode ser. Novas suspensões. E. Família. Para quem não sabe também. É pá. Quem me segue no Instagram. Sabe. O meu ESI. Ainda o tenho. Ele anda tudo. Na boa. Porém. Já começou a bater de capas. Por isso. Se alguém tiver. Algum bloco. Mas. Em bom estado. D16Y. Noito. D1619. D1616. Pá. Entrem em contato. A bom preço também. Né. E. E. Digam qual que é você. Lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o meu Instagram. Por isso. Yeah. Família. Espero que tenham curtido o vídeo. Foi mais um. Eu depois vou. Vou trazer novidades disto. Já sabem qual é a ideia. Se não é subscrito. Subscreve. Deixa o vosso like. E é legal. Foi. Temos.